Neste vídeo, veremos como criar templates e documentações do Imagine Studio. Primeiramente, veremos na prática a utilização de uma documentação já existente. Posteriormente, veremos o passo a passo para a criação da documentação utilizada. Para utilizar uma documentação já pronta, temos duas opções. A primeira opção é selecionarmos uma das documentações presentes nesta pop-up. Quando selecionamos uma documentação, o software começa um processo de geração dela. E após a criação da documentação, vemos aqui a primeira página criada e aqui a segunda página criada. Esta documentação, portanto, é composta por duas páginas. Em cada página, temos um template específico. Vemos aqui que o primeiro template tem uma região de panorâmica axial e parasagitais, com foto do cadastro, cabeçalho e logotipo. E a segunda página tem uma estrutura que difere um pouco, porque tem apenas os cortes parasagitais e três imagens de 3D. Estas três imagens de 3D foram geradas automaticamente pelo software. Os cortes parasagitais foram colocados aqui também automaticamente. Percebemos que o software cortou os cortes parasagitais para que coubessem de forma adequada e nos frames. A segunda forma em que podemos gerar documentações aqui no Imaging Studio é arrastando a imagem de interesse para o frame desejado. Para arrastar, basta selecionarmos a imagem de interesse, clicar neste botão para iniciar o arrasto, e neste momento podemos selecionar a documentação. Basta soltar a imagem no frame desejado. Após este procedimento, o sistema começa o processo de geração da documentação. Nesta forma de geração de documentação, portanto, arrastamos a imagem de interesse. Não foram geradas as imagens panorâmica e parasagital, pois só arrastamos a axial, mas foram incluídas as imagens automáticas, que são a foto do cadastro, o logotipo, o cabeçalho, os textos e as imagens 3D. Agora veremos como criar esta documentação que acabamos de utilizar. Então, criaremos novamente esta documentação para entendermos o processo de criação de documentações e templates. O primeiro passo é acessarmos esta opção, Gerenciar Documentações e Templates. Esta tela é a tela que permite gerar templates. E antes de prosseguir, falarei a respeito de documentações, templates e frames. No Imaging Studio, uma documentação é um conjunto de templates. O que estamos vendo agora na tela é um template. Aqui temos templates variados. O template normalmente tem um tamanho de página, que definimos aqui. Tem uma cor, que podemos definir aqui. E o template tem um conjunto de frames, que vemos posicionados sobre ele. O frame poderá ser um texto ou uma imagem. Vemos aqui um frame do tipo imagem, que é um logotipo. Clicando com o botão direito sobre ele, indo em Preferências, temos acesso aos seus detalhes. Temos aqui um outro frame, que é do tipo cabeçalho. Temos aqui um frame do tipo texto. E neste frame, por exemplo, temos aqui algumas propriedades. E vemos aqui qual é o texto deste frame. E temos aqui um outro frame, que representa uma imagem 3D. Então, este tipo de frame é 3D. E podemos definir, inclusive, qual é a orientação deste 3D. Então, aquele 3D que apareceu, cortado automaticamente, era um frame deste tipo. E aqui, finalmente, acessamos as documentações. Então, as documentações, na verdade, são conjuntos de templates. Aquela documentação que utilizamos é esta daqui. Tem duas páginas, sendo que a primeira página é esta, e a segunda página é esta. Portanto, no Imagine Studio, uma documentação é um conjunto de templates, onde cada template corresponderá a uma página desta documentação. Aqui, podemos, inclusive, alterar a ordem das páginas. Neste momento, este template é a página 1, e este template é a página 2. E a respeito dos frames, o frame poderá ser um texto ou uma imagem, e após a geração da documentação, cada frame do template dará origem a um texto ou a uma imagem. Para criar uma nova documentação, com novos templates, o primeiro passo é clicarmos neste botão. Neste botão, criaremos o template que corresponderá à primeira página. Chamarei de template página 1. Veja que, neste momento, se eu clico em salvar, já temos aqui um template página 1, que adquiriu todas as características daquele outro template. mas não vai ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é aprender como criar um template. Portanto, reiniciaremos este template. Como o template é constituído por frames, o primeiro passo será adicionarmos os frames desejados. Aqui, colocaremos uma foto do estudo. Diminuirei um pouco esta foto do estudo. Inseriremos agora um cabeçalho, um frame do tipo cabeçalho. Colocaremos agora um frame do tipo logotipo. Lembrando que o logotipo é configurado na tela de preferências. Então, apenas para abrir um parênteses e explicar a respeito do logotipo, o logotipo pode ser configurado aqui. Caso não desejemos um logotipo padronizado, podemos definir, nas preferências do logotipo, um arquivo específico de logotipo. Portanto, se não tivermos um valor definido aqui em nome de arquivo, o sistema utiliza o valor padrão em preferências. Se tivermos um arquivo aqui, este arquivo será selecionado como logotipo. Prosseguindo agora, colocaremos uma imagem axial, um frame com imagem axial. Colocaremos um frame do tipo panorâmica. E colocaremos um frame do tipo parasagitais. Colocaremos frames do tipo texto para identificarmos as imagens. Este texto auxiliar é o frame desejado. Colocaremos aqui um texto axial. Se marcarmos aqui como texto pré-definido, o texto é inserido e nenhuma tela intermediária é aberta para edição deste texto. Colocaremos aqui uma opção que é de texto centralizado. Este botão permite o salvamento do frame e dos templates. Se deixarmos o mouse sobre o frame e apertarmos CTRL-C, este frame é duplicado e podemos arrastá-lo posteriormente para uma nova posição. Isso facilita o processo de criação. Neste caso, apenas trocarei o texto para a panorâmica. Copiarei novamente este frame. Colocarei aqui parasagitais. Uma dica interessante é a seguinte. Se deixarmos o mouse sobre o frame e apertarmos o cursor para o lado, para o outro lado, para cima ou para baixo, o sistema faz um ajuste fino do posicionamento. Podemos ainda ter um grid de referência aqui, caso seja nosso interesse ter um ajuste mais preciso. Temos aqui a primeira página do nosso template criada. Criaremos agora a segunda página. Colocarei template página 2. Novamente, quando faço isso, o sistema copia as propriedades do template anterior para o novo. Não vai ser nosso interesse. Removerei tudo. Deixando o mouse sobre o frame e apertando a tecla Dell, removemos o frame. Podemos também clicar com o botão direito e selecionar Remover Frame. O primeiro frame a ser adicionado será o frame de parasagitais. Uma dica interessante é a seguinte. O cabeçalho será copiado, assim como o logotipo e a foto do cadastro serão copiados do outro template, da página 1. Isso permitirá que o posicionamento seja idêntico. Então, segurando o Ctrl e apertando o botão esquerdo do mouse sobre os frames, podemos ter a possibilidade de copiar esses frames selecionados para um outro template. Aqui, seleciono para onde desejo copiar os frames selecionados. Neste caso, será para a página 2. Será o nosso template página 2. Pronto, foi copiado. Quando acessamos o template página 2, vemos aqui os frames copiados, posicionados corretamente. Incluiremos aqui um texto auxiliar. É importante observar a cor do texto e a cor do fundo. se estão coerentes com a cor do template. Pronto, agora o próximo passo será criar frames correspondentes às imagens 3D. Terei um frame que será o lado direito do paciente cortado. Marcarei esta opção para que o sistema redimensione de acordo com o tamanho do frame. Copiarei agora este mesmo frame. Como a nossa folha tem largura de 24 centímetros, deixarei cada um deles com 8 centímetros. Aqui temos uma largura em milímetros. Para finalizar, criaremos os frames de texto. E, finalmente, alteraremos a orientação do 3D. Temos o lado esquerdo cortado e agora temos a posição anterior. Reforçando, para o 3D, selecionamos a opção redimensionar imagem para preencher todo o frame. Quando isto acontece, o percentual de tamanho real é desconsiderado. Ao passo aqui para parasagitais, temos o tamanho de 100% de impressão. Significa que o tamanho físico será exatamente o tamanho impresso. Então, será uma impressão 1 para 1. Voltando para a primeira página, manteremos 100% para axial, 100% para panorâmica e 100% para parasagitais. Finalizamos aqui a criação, então, dos templates. Agora, criaremos nossa documentação, que agrupará estes dois templates. Chamarei de documentação de teste. E aqui, o template página 1 e o template página 2 são acrescentados à documentação. Agora, utilizaremos, na prática, esta documentação criada. Vamos gerar a documentação. Vemos aqui que a documentação de teste apareceu na pop-up de documentações. Então, quando começamos o processo de geração, apareceu uma imagem axial para enquadrarmos. Isso porque o sistema já percebeu que não seria possível colocar em tamanho 100% axial no frame desejado. Por isso, apareceu a opção de enquadramento. Vemos aqui que a panorâmica e os parasagitais foram para as posições adequadas. Portanto, temos aqui a documentação criada. Esta é a primeira página que criamos e esta é a segunda página que criamos. Um detalhe que faltou foi enquadrar, deixar centralizado o texto da 3D. Podemos fazer isto aqui mesmo. Aqui podemos acessar preferências e mudar a propriedade. Veja que foi centralizado. Farei o mesmo com os outros textos. E agora, além de imprimir corretamente, o que farei será salvar este template, para que estas modificações fiquem armazenadas. Então, alteramos o template da documentação sem a necessidade de acessar o gerador de documentações. Voltei ao gerador de documentações, para falar a respeito de outras ferramentas importantes. Caso seja necessário a impressão em uma impressora dry, devemos selecionar o modelo da impressora aqui, diretamente no template. Ao selecionarmos o modelo da impressora, as páginas compatíveis com esta impressora são apresentadas, inclusive com seus tamanhos, corretos. Outra ferramenta interessante está em documentações. Selecionei aqui a documentação de teste que acabamos de criar. Dou duplo clique para visualizar o template. O nosso template possui cortes para sagitais na parte inferior, e o outro template possui na parte superior. Existe uma ferramenta interessante com relação aos cortes para sagitais, que é o seguinte. Podemos definir automaticamente qual é o tamanho das colunas que serão incorporadas a este frame. Podemos, por exemplo, definir seis colunas. Quando aplico, o software já entendeu o tamanho máximo e aplicou 40 milímetros para cada corte. Observando as preferências deste frame para sagital, temos que o tamanho de largura é de 242,7 milímetros. Por isso que, quando clicamos neste botão, ele definiu 40 milímetros, como sendo o tamanho individual de um corte para sagital. Serão seis cortes para sagitais, cada um com 40 milímetros. Poderíamos também incluir manualmente o valor neste campo. Vejamos agora, na prática, esta ferramenta. Quando arrastamos este corte para sagital para o frame para sagitais, vemos que os cortes para sagitais foram automaticamente definidos como tendo seis colunas, onde cada coluna tem 40 milímetros de largura. Vimos aqui, então, o efeito da configuração que fizemos. Além disso, temos um acesso rápido aqui a esta configuração, caso desejemos, por alguma razão, colocar rapidamente estes valores em tela antes de gerar o template. Outra ferramenta importante do gerador de templates é a possibilidade de exportarmos documentações para transferirmos para outro Imaging Studio, em outra máquina, ou mesmo para fazermos backup. Podemos, então, exportar documentações com os templates, os frames, e, posteriormente, aqui mesmo, podemos importá-los. Podemos, veremos agora algumas propriedades do frame que não foram apresentadas. Em preferências, podemos definir, por exemplo, uma borda no frame. Definiremos uma borda branca. A centralização colocaremos como sendo horizontal e vertical. Quando aplicamos, vemos aqui que surgiu realmente uma borda branca em torno do frame. Veja, faremos outra mudança agora, colocaremos o tamanho real em 50% e, quando arrastamos a imagem axial, vemos que a imagem foi centralizada e que o frame ficou, realmente, com uma borda branca. Agora, podemos fazer uma mudança e colocar a borda na própria imagem. Veja que a borda mudou do frame para a imagem. Outro detalhe, podemos definir a abertura obrigatória da tela de edição de imagem. Portanto, quando utilizamos este frame com esta configuração, sempre a tela de edição de imagem é apresentada. Esta opção é particularmente importante, por exemplo, se desejarmos que o cabeçalho sempre seja exibido para que editemos os valores no momento da geração da documentação. E, finalmente, temos a opção redimensionar imagem para preencher todo o frame. Com esta configuração, sempre a imagem é redimensionada para que caiba no frame.